Ô rapaz, cê que tá agarrado aí moço, esse mundão aí, hoje tem cara aqui no Reação Proficada rapaz, tô falando com o seu, é o Nessinho? É o ué? É o ué? Então fica agarradinho com nós aqui moço, o negócio vai dar bom pra cê viu? Está começando aquele programa que você já tá acostumado nessa programação maravilhosa que a Hitsuka necessita É o Reação Amplificada, aquele programa que a gente reage a clipes e comenta sobre esses clipes Detalhes que às vezes você não percebe, Nessinho? Pois é, e hoje a gente vai reagir a um dos cantores que eu mais gosto, eu ouço muito Caltry, é um dos estilos que eu tenho mais ouvido ultimamente Eu também gosto muito de Caltry, mas aqui no Brasil é o sertanejo, né? A gente usa é mais do sertanejo Não, eu ouço Caltry mesmo, tá? Me respeito Bom galera, a gente vai reagir a um cantor, Josh Turner Josh Turner Que é assim, incrível, lá nos Estados Unidos o Caltry tem uma tradição distante Então assim, os cantores eles cantam músicas seculares, mas quase todas, quase todos tem trabalhos no meio cristão Inclusive o maior cantor Caltry da história, na minha opinião Alan Jackson tem esse álbum maravilhoso, cristão, incrível E o Josh tem vários trabalhos cristãos e hoje eu separei um vídeo Eu gosto de falar, eu gosto de falar o nome dele Josh Turner Americano Josh Turner Reaction Amplification Ok Aí gente, eu separei um vídeo que ele gravou no estúdio do Gator Do grupo Gator Vocal Band Gator Vocal Band Ficava muito pra colocar uma música do Gator Vocal Band no programa do amplificador E ficava sensacional, aquela galera toda cantando, aqueles vocais perfeitos, a fotografia absurda, muito bonito E se um grupo já é bom, a galera que eles chamam pra tocar lá são assim, sensacionais Então a gente vai reagir agora a Josh Turner, I Serve a Savior 1, 2, 3 Veredito A primeira categoria, a categoria, a primeira categoria a ser comentada ao clipe de Josh Turner Vai ser Figurino Figurino Pode falar, sim Gente, não tenho o que dizer A galera naturalmente já se veste daquele jeito, entendeu? Tem todo um estilo O Caltry é mais do que só um ritmo, é um estilo de vida Então a galera se veste daquele jeito, todo mundo ó, nota 10 Eu tenho o que concordar com a Cecília, como você falou É um estilo de vida É, não faz nada forçar Você percebe que é uma roupa que eles usariam na rua Usariam pra ir pra casa, pra ir pra igreja, exatamente Um estilo muito bonito Figurino, nota 10 Agora a segunda categoria é Instrumental O instrumental é muito característico deles também Que é um slider, como bem nosso amigo Lucão lembrou ali Que é aquele violão deitado Tem um banjo Como você comentou também Que dá um brilho Que é característico do Caltry americano Ai, o banjo é lindo demais Meu Jesus Muito bonito, muito bonito Nota 10, nota 10, nota 10, nota 10 O culhão, irmão O baixo O baixo, o acústico de usar de um alco Que é esse que ele baixa, um bonitão Então, cara, nota 10, muito bonito Deus abençoe, Josh 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 Turner Pois é, galera Eu não tenho que dizer O instrumental, assim Perfeito Perfeito Do Josh Turner Tudo, 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 tudo Em sincronia Cada instrumento São muitos instrumentos E cada instrumento Você consegue ouvir Não fica muito, assim Diferente a altura do som Tudo pensado Não é perfeito, velho Nota 10, assim Sem pensar Querem andar mesmo Muito bom Muito bom Muito bom Tá mesmo? A próxima categoria É o vocal A voz de Josh Turner É uma voz sensacional A voz literalmente única A voz dele é um grave Que abraça todos os instrumentos Praticamente Ele começa Aquele grave Que preenche o ambiente Ele é um grave Muito bonito Nota 10 para o vocal De Josh Turner Vamos falar essas palavras Muito bem Josh Turner A voz do Josh é única É muito bonita É muito característica Do country Como a gente falou O country americano Minto Tem várias vertentes Do country americano Também, né Cada lugar ali Cada estado Que às vezes Produz o country Tem sua própria vertente Tem um tanto de estilo Mas a gente está falando O country Produzido pelo Josh Que é assim Absurdo de bom É o country mais tradicional Normalmente que toca Nas igrejas Então assim Não tem o que dizer Voz maravilhosa Amo a voz dele Nota 10 A próxima categoria É a interpretação A música Ela traz uma alegria Ela traz uma tranquilidade Ela leva uma paz Até a mensagem Que vamos falar Ela passa uma mensagem De tranquilidade Ela passa uma verdade Que a gente tem que trazer paz Que é o príncipe da paz Que fala desse Jesus A música que te dá uma leveza Então até a interpretação Dos becos Eles estão muito tranquilos O Josh totalmente seguro No violão ali Bem grande o violão Cara, a interpretação sensacional Nota 10 A interpretação Não tem muito o que dizer Igual eu falei Faz parte do estilo de vida deles E o estilo de vida Que eles escolheram É a adoração Então dá pra você sentir Que tá todo mundo ali Na sintonia da música Com a sintonia da letra Que é uma letra profunda Uma letra de adoração Então assim Nota 10 E agora a gente vai E agora a gente vai Para a categoria edição Expertise de claim Edição A produção desse clipe Cara, é muito perfeito Muito perfeito Cara, tem cenas abertas Cenas fechadas Mas a fotografia A edição É aquele negócio A gente tem que falar da edição Que é uma situação Que é a post-produção Sim E a participação Que você conhece bem também Que é a produção Que é no dia que foi feito No dia que foi gravado Ou seja, o cenário É as guitarras penduradas Tem o banjo pendurado Às vezes aparece Algumas cenas Do banjo pendurado É tudo voltado pra música Enriquecendo mais A música Que tá sendo cantada O cenário E a edição também Cara, as pessoas ali No escuro Só a luz Onde é que eles estão Tocando ali O movimento de câmera Suave Se encaixa também Com o estilo da música Que é bem tranquilo É um counter Mas a música Te leva Numa leveza E as cenas São trocadas Nessa leveza também Então a edição Também é dessa Josh Turner Bom, na categoria edição Como a gente falou Eu gosto de analisar muito A produção Que acaba influenciando No produto final Eu acho que essa categoria É mais a gente analisando O todo E a produção A gente Como eu falei no início Esse foi um vídeo Gravado no estúdio Da Gator Ele já tem um cenário Ele já tem uma equipe Treinada Exatamente Ele já tem um ambiente Que já produz Esse tipo de conteúdo A luz muito bem feita Eles só mexem De acordo com A intensidade da música A luz Muito bonito A plateia normalmente Que sempre participam Das lives São pessoas que gostam Do estilo Que já estão Abituadas a ver Então assim Tá tudo muito casadinho É tudo muito Tão bem produzido Que não tem como Ficar um resultado ruim Entendeu Exatamente Então assim A galera já tá habituada A fazer coisa boa Com excelência E aí Basicamente Os músicos vão lá E tocam O músico Ele não tem que ficar Se preocupando Com aquilo Porque tem uma equipe Que entrega tudo Entrega tudo É uma bela equipe E tem que dar Os parabéns Da equipe Da Gatework Todo mundo Da Gatework Sensacional Sensacional Bota 10 assim Tanto pra esse clipe Quanto pra todas Os outros Mas agora a gente vai Pra categoria mais importante Desse programa Que é a mensagem Bom, deixa eu começar Pra traduzir a letra Eu fui traduzindo Essa mensagem vai ser Vai ser melhor Um pouco de palavra Pela Cecília Porque o inglês Eu sei inglês também Só que às vezes Não gosto Que a gente falar Cecília é mais tranquila Né Cecília Pode ir Gente, essa música é linda Ela já começa falando Que Deus enviou O seu filho Pra morrer na cruz Por nossos pecados Então assim Só isso já falou tudo A verdade mais absoluta E profunda Que existe E assim À medida que a música Vai fluindo O refrão é Eu sirvo a um salvador Eu sirvo a um salvador E aí vai falando Que a graça e o amor A gente não merece Entendeu? Que é tipo assim Que a nossa vida é maior Porque a gente serve A um Deus E tudo vai falando Dessa verdade E reforçando Que nós somos servos Porque a gente tem Que se colocar Na posição de servo Também E aí como se já não bastasse A parte musicada Ser incrível Simplesmente O Josh No meio assim Da música Ele faz uma pequena Administração Que ele fala Que a Bíblia Fala que Quando a gente Está disposto A perder a nossa vida Aí a gente vai ganhar Quando a gente Está disposto A morrer por Cristo Quando ele morreu por nós A gente encontra a vida Então assim Nós somos mortos Não tem o que dizer A Bíblia fala Nós somos mortos Nós delitos e pecados Nós somos mortos E revivemos E Jesus nos chama Aquele chamado irresistível Vem pra fora Lázaro Você é morto Você só tem vida Quando Jesus te chama Você recebe a vida de Jesus Mensagem extremamente forte Que é Bíblia pura Bíblia pura Bíblia pura Cara a mensagem Você não chegou A dar sua nota Pode complementar Nota 10 Nota 10 Tem nem o que dizer Vai ser um combinado Então que é nota 10 mesmo Porque é muito rico Josh Turner Deus continua te abençoando Deus continua te usando Te iluminando Te dando criatividade E que você continue Pegando a Bíblia E dissecando ela Em canções E notas Que vai abençoar Não só nossas vidas Né Lucas Mas Desse mundo São Desse Brasil São Continua abençoando Todo mundo Lá nos Estados Unidos Vamos juntos Josh Turner Galera O nosso time Está acabando O tempo está acabando Como vocês viram A gente reagiu É só um clipe Por que Porque a gente fala demais Né gente Pelo amor de Deus A gente teve que tirar um clipe Porque a gente ficava falando E falando E falando E eu falei Meu Jesus Vamos ter que tirar Meu Jesus salvador Mentira Eu também falo muito Gente Não vou deixar Que eu gostar no Henrique Mas é porque a gente fala tanto E aí quando a gente mudou O nosso tipo de veredito A gente consegue Ser mais específico E falar mais coisas E a gente chegou E a gente chegou A conclusão Que é melhor A gente fazer um clipe Falar tudo Que a gente tem que falar Do que às vezes Comentar rapidão Vai ficar mais rico A gente consegue Falar mais sobre esse clipe Sobre a produção Única aqui Do que Dois clipes E acaba reduzindo Nossos comentários Que não enriquecendo Tanto a fala Para explicar Exemplificar melhor O que está sendo mostrado Aqui, né Cecília Justamente E se você Quer ver A gente reagir A qualquer vídeo A Estilo O cantor Uma banda Qualquer coisa Deixa aí seu comentário Se você está vendo A gente pelo YouTube E se você está vendo A gente pelo TV Corre nas nossas redes sociais É Henrique Cuen É isso aí pessoal Até o próximo programa Deus te abençoe Em nome de Jesus Estamos juntos E misturados Vamos ver Vamos ver I serve a saviour I serve a saviour I serve a saviour